Cara de mal Coração tomou de assalto Não adianta tirar onda com negócio de chamil Se você se amarra aqui nesse neguinho Onda é diferente, lupa Juliette Certeza que você vai falar não pra esse pivete Ô neném, ô neném Se ficar com uma loca não vai querer mais ninguém Ô neném, ô neném Pegou, se apaixonou e desse amor virou refém Ô neném, ô neném Se ficar com uma loca não vai querer mais ninguém Ô neném, ô neném Pegou, se apaixonou e desse amor virou refém Ei, isso é pra falar de amor? Fale comigo É sim, família, eu sou neguinho Não adianta tirar onda com negócio de chamil Se você se amarra aqui nesse neguinho Onda é diferente, lupa Juliette Certeza que você vai falar não pra esse pivete Ô neném, ô neném Ô neném, ô neném Se ficar com uma loca não vai querer mais ninguém Ô neném, ô neném Pegou, se apaixonou e desse amor virou refém Ô neném, ô neném Pegou, se apaixonou e desse amor virou Você virou refém de mim, vem Ei, isso é pra falar de amor Fale comigo Gol E esse é nosso, meu parceiro, Thales Chapolin E Christian Bell E Christian Bell E esse é nosso, meu parceiro, Thales Chapolin